E aí galera, tudo bem? Hoje eu tô aqui com um vídeo diferente, eu mesmo é quem tô gravando esse vídeo. Se você tá assistindo esse vídeo, ele deu certo e... tá na internet, beleza. Galera, é o seguinte, o vídeo de hoje é pra falar de tesouras, ok? Muita gente o tempo inteiro fica lá, pô, mas é as quatro tesouras que você usa, pô, me mostra o seu material, quero ver e tal, pô, beleza, acabou, sem problemas, sem demoras. Ok, não sei se tá dando pra vocês pegarem ali, ó, tá? Aqui eu tenho desfiadeiras, tenho tesoura laser dos dois lados, não, de um lado e lisa do outro, tenho desfiadeira, que é fio navalha, aliás, é uma fio navalha, né, desfiadeira é essa. Aqui é a tesoura que eu vou falar hoje, aqui tem mais uma desfiadeira, aqui tem um fio navalha, aqui tem um fio navalha com laser, enfim. Hoje nós vamos falar dessa daqui, que é o que eu mais uso, ok? Vamos ver qual é essa tesoura. Tá meio esquisito porque ou eu olho pra cá pra falar com vocês, ou eu olho pra cá, então é meio esquisitinho, né, mas vamos lá. Então é o seguinte, essa tesoura aqui, não sei se tá dando pra vocês verem aí bem, eu vou virar, tá, pra ver. Ela é uma estancanelle, ok, galera? Ela tem laser de um lado, laser do outro, ela é uma tesoura 7.5, é uma das tesouras que eu mais uso, se não a que eu mais uso, a maioria dos vídeos que eu faço é com ela, porque ela tem um corte mega preciso. Aliás, quando a tesoura é fio laser, a garantia da fio laser é que você vai pegar a mecha e ela vai cortar na hora, sem perdão, sem demora, ok? Cuidado com o dedo. A fio navalha, ela já é uma tesoura mais pra você encostar e vir desfiando. A fio laser não, eu, por exemplo, uso o laser dos dois lados porque justamente trava a mecha mesmo, tá? Se você quiser cortar, puxou, ela corta. A fio navalha, às vezes você tá usando por um corte mais preciso e aí quando você vai lá e aperta e puxa, ela dá aquela espirrada na mecha e aí a mecha vai pra fora, então afasta o cabelo e fica legal, você tem que pegar de novo e tal. Então se você gosta de uma tesoura com um corte preciso, é essa, estancanelle. Uma tesoura alemã, você conseguir comprar ela na internet provavelmente 130, 200 dólares, claro, lá fora é sempre mais barato porque aqui, afinal, nós moramos no Brasil, imposto pra tudo, imposto até pra gente poder falar um pouquinho, né? Então se você quer fazer aquela mecha bem retinha ou se você quer que realmente fique ali bem marcada, bem demarcada ou que tem que usar ela, aquele pé bem quadradinho, bem no detalhe é ela. Se você gosta de correr um pente livre, ou seja, vir com um pente e tesoura, papapá, papapá, ela é aquela tesoura que você dá a mordida e o cabelo vai embora, ok galera? Então tem muito profissional que não gosta de tesoura grande, eu já gosto de tesoura um pouco maior, eu acho que essa coisa de pegar uma mecha e pá, foi embora direto. Já é muito melhor do que pegar uma tesoura pequenininha e ficar tchac, 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 cortando, mas tem gosto pra tudo, né? Existem profissionais que pegam uma mecha, por exemplo, fica lá tchic, 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 desfiando ela e, bom, eu acho que já tem uma desfiadeira pra isso, própria. Vai lá mordê uma vez e já tá desfiado o cabelo, mas, galera, cada um na sua. Uma das coisas que vocês não vão conseguir fazer com essa tesoura, provavelmente, é se você gosta muito de ficar rodando a tesoura, fazendo aqueles malabares, com a tesoura não vai dar certo, ok galera? ela é muito perigosa, é comprida e nesse negócio de ficar jogando pra trás e pra frente aí tu pode acertar a careca do seu cliente ou pode se acertar, ok? quando eu aprendi a cortar cabelo eu cortava a mecha, pegava o pente pegava o cabelo, cortava a mecha pegava o pente, cabelo, pá e guardava a tesoura aqui, hoje em dia tem essa coisa de jogar a tesoura sim, jogar a tesoura pra baixo e tal eu já não sei fazer isso, então me desculpe por isso prefiro cortar um cabelo legal enfim, se você tá querendo comprar uma boa tesoura, começou agora a tesoura é essa acho que dá pra ver bem legal tá meio assurradinha, são 20 anos a mesma tesoura, então dá pra ver que dura bastante e vale a pena o investimento ok galera? então Stancanelle é uma tesoura alemã tem muitas delas, eu utilizo essa 7.5, elas tem 8, 8.5, 9, 9.5 são tesouras maiores, eu mesmo vou falar de algumas tesouras aqui mais adiante espero que vocês tenham gostado do vídeo antes de sair, já dá logo o like aí, quanto mais like você dá mais legal é pro vídeo, se você não gostou também, dá o like também manda pros amigos, dá o seu comento deixa aí, tem uma galera que já me acompanha feliz, feliz gostei muito, espero que vocês gostem desse vídeo também, vão ter sempre os vídeos de cabelo, claro mas eu vou voltar falando de mais tesouras, então não esquece Stancanelle laser dos dois lados 7.5 de comprimento e com certeza você vai ter adquirido uma tesoura pra muito tempo na sua vida a minha tá comigo há 20 anos e funciona super bem um beijão do Moisés Cabelirinho pra vocês e até a próxima hein galera tudo de bom hein, valeu Tchau